Estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos no mês de abril Esse vídeo aqui, vamos começar do começo, pessoal Não é tutorial, apesar do título aí Eu só tô querendo dar um tirinho com o foguete aqui Com o Tucker Killer, que faz tempo que não dá um tiro com ele Por isso eu criei um cenário ali Onde um JTAC vai precisar da nossa assistência O JTAC vai solicitar a nossa assistência E é ele que vai travar o alvo com laser Ou seja, ele trava o alvo com laser, a gente dispara e vira as costas Coisinha simples Só mostrar aqui, cadê a enciclopédia? A ele aqui, o APKWS-151 Foguete guiado a laser No Tucker Killer, ele funciona bem Se não me engano, eu acho que no A-10C ele não tá funcionando não E se não me engano, ele funciona também no Seahauer É o F-16, que eu não me lembro, eu acho que ele não tem O F-18 eu acho que também não, mas eu não tenho certeza na data de hoje Posso estar falando coisas, mas vamos usar o foguete aqui Deixa eu carregar a missão rapidinho lá, passei rápido A-10C-2, Tucker Killer Vamos usar foguete hoje pessoal, não é tutorial Só uma missãozinha ali pra gente relaxar A gente relaxa trabalhando Bora lá Beleza, beleza Já estamos aqui dentro da missão Esses aqui vão ser os nossos alvos pessoal Esses veículos aqui Eles estão num cruzamento aqui E o JTAC falou Pera aí, pera aí Tem uns caras cobrando pedágio ali Eu pedi ajuda pra um parceiro meu ali Cadê o JTAC? E tá camuflado Camuflado naquele esquema, né Você quer ver? Aí ó Deu uma paradinha ali Pera aí, pera aí Tem negra cobrando pedágio ali Pera aí que eu vou chamar uma águia ali A águia é quem? É quem? É nóis Bora lá pessoal É, deixa eu ver aqui Frequência do raio do JTAC Eu já desci pré-carregado aqui É 1-3-3 Decolar Naqueles tempos Procurar e destruir Bora lá Let's fly Vamos voar Subendo Let's fly Segura Pião Bora lá pessoal Dá um tirinho Com foguete Bora lá Coisinha simples Let's fly Vamos subir Vamos subir Vamos subir Beleza Beleza Só deixar esse mapa preto aqui Que eu gosto dele preto Beleza Pra quem não sabe O JTAC Ele tá bem aqui Nesse X Eu configurei Depois que eu terminar a missão Eu mostro lá Como é que eu configurei Só ir ligando Só ir ligando umas coisas aqui Pra gente ganhar tempo Beleza Deixa eu falar no rádio aqui Deixa eu falar no rádio aqui Pera aí Só desligar uma luz aqui Beleza Desligado JTAC X-Men 15 minutos Pessoal X-Men 1 1 1 1 1 1 1 1 8 10 Charlie November 3 0 6 9 1 1 1 500 I have 1 1 150 Garter 0 Plus 15 Available For tasking What do you have For sir Tem ninguém em casa Beleza 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 O alvo é um APC É o JTAC que vai marcar o alvo com laser Viu Nós vamos só administrar o armamento Ele aponta E a gente atira Bora lá Nove linhas A paisagem ali embaixo E stand by day Agora que eu lembrei Vai ser moleza Esse aqui é para facilitar a nossa vida Pessoal Senão eu teria de digitar as coordenadas Vamos dar um China Hat Vamos colocar o sensor lá perto Vai Vai Depois eu mostro como é que faz isso aqui Dá outro zoom O nosso alvo é o triângulo vermelho Beleza Dá um TMS longo Beleza Bolinho Vamos colocar o sensor Tá vendo esse quadradinho aqui A direita Pera aí Pera aí Olha lá ele lá no HUD Deixa eu acelerar aqui Olha lá Ali é onde está o nosso alvo Só ver um negócio aqui Armamento Vamos lançar o sensor Para lá Só para Vamos trocar essa câmera Senão eu não enxergo nada Essa aqui Dá para ver lá Olha lá os mancebos lá Pera aí Beleza Vamos continuar Vamos ver o que vai dar isso aqui A10C2 Tanto é que Matador de tanque Pessoal A paisagem ali Uhul É Esses prédios aqui Que viva comendo meus FPS Oh mapa Esses mapas de deserto É foda Por isso que eu gosto De nevada Cadê o meu Cadê o meus foguete Tá aqui Tudo ok Estamos a 8 Pior que eu esqueci A distância do foguete Agora Vamos disparar com Com 5 Mais ou menos Eu acho que tem mais de um alvo Então eu vou ter que dar Mais de uma volta Pessoal Depois eu mostro Como é que eu configurei O JTAC Já estamos a 5 Já estamos a 5 Vou disparar Vou disparar 2 tiros Para cada Beleza O JTAC Que está com o laser Apontado lá Não precisa preocupar Não Vamos ver se Correndo Não Fica aí Fica quieto Só dá uma distância Aqui pessoal Espera aí Só dá uma distância Distância de 3 4 5 Beleza Vamos voltar lá Ah 10 2 Tanto tequila Fazendo uma faxina Ali pessoal Mais dois tiros Leve-se bem O JTAC Que está apontando o laser Não é ou não Então só atira E vira as costas Nossa senhora Está cheio de cobra Ali Espera aí pessoal Só dá uma distância Aqui ó 2.7 Deixa eu dar uma distância Enquanto isso A gente adianta Essa parte aqui Olha o sol na cara 3 4 5 Beleza Vamos voltar Como eu falei Não é tuturiano É só para dar uns tirinhos Para a gente se divertir Passar o tempo Ah morreu Demorou Mas morreu Dois tiros Podia ter dado Três Olha que a crise Está feia pessoal Tem que economizar Até nos foguetes 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 Lá vai Se ia descer lá Não A lua Ih alvo destruído Volte para casa Pronto pessoal Simplesinho Né Acabou o vídeo Só para passar o tempo mesmo Só para passar o tempo mesmo Esse aí DCS World ADC2 Tanto é aquilo Dando uns tirinhos com foguete Pessoal Só para Afinar a pontaria O JTAC nos ajudou muito Vou mostrar lá no editor Como é que eu configurei Pera aí Até essa mensagem aqui Pera aí Bora lá Bora lá Bora lá Aqui 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 Não Editor Beleza O alfopérsico Só mostrar aqui Beleza Esse aqui é eu Esse aqui é o armamento Esse aqui é o Ele é Ele está na área de mísseis Mísseis Então nós temos o APK WSM-151 Foguete De 2.75 polegadas É Levar um trem aqui na cabeça Não é bom não Mas é só para ver Veículos leves Só para veículos leves A cara do bichinho aí Na aeronave Ficou bonito né Pera aí Deixa eu ver a missão lá Deixa eu ver Como é que eu configurei aqui Beleza Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Esse aqui é um alvo Seguido de 3 3 3 unidades Você coloca um Depois vai na setinha aqui Mais um Mais um Mais um Aí Quando você for atirando Nesse caso aqui Ele vai falar Ó Você matou um Volta lá Tem que pegar outro Ó Você matou o 2 Está faltando Volta lá Pega outro E aí vai E quando você coloca A primeira unidade Você configura e salva Dá um nome para ela Eu coloquei alvo Aí na medida que você vai Colocando mais alvos Você pode mudar Aqui ele está como veículo E você pode mudar Para outra coisa também Mas lembre-se bem O primeiro é o cabeça chave Aí ó Tanto é aqui ó Tem outro Se não me engano Tem até um comando Que você pode separar eles aqui Mas não lembro qual Mas o primeiro é esse aqui ó Deixa eu mostrar a configuração Do JTAC dele É Pera aí Ah não O JTAC Esse aqui é o ZOLF Esse aqui é o JTAC Pera aí Tá aqui Beleza JTAC É Eu coloquei esse veículo aqui ó Porque ele não tem armamento Aí eu não sei me preocupar Com outras configurações Para ele ficar aparecendo Lá no display do A10 Ele tem de ser um EPLRS EPLRS Aí ele fica aparecendo Com aquele X Lá no painel do A10 Viu Mas geralmente Alguns veículos Já caem isso automaticamente No meu caso Eu coloquei Performance Commander Eu coloquei ele em mortal Eu coloquei invisível É Performance Comando SET Frequência A frequência Eu coloquei 133 Que é o rádio Fica mais fácil De eu Configurar lá Dentro do Do painel do A10 E aqui a parte principal Que é o Performance Task Ah é Só um detalhe Como ele vai marcar com laser Aqui ó A altitude no terreno dele Aqui em relação ao A10 Aqui ele está A7 A7 Está vendo aqui na barra de serviço Aqui embaixo A altitude dele está a 7 E o JTAC Está a 18 Então tecnicamente O JTAC está mais alto Que os alvos Então quando ele lança o laser Ele vai ter visão privilegiada Então nada vai obstruir O radar Mas o certo é você ir colocando E ir testando Qual é a distância Que ele fica melhor Para fazer isso Se você colocar muito longe Não vai funcionar Se você colocar lá muito perto Fica muito falsificado Porque dá a impressão Porque qualquer um que vê ele no terreno Vai ver Mas isso aqui é o DCS Esquenta não pessoal Vamos voltar aqui É Performance Task Eu coloquei como FEC Assim de GLOP O meu alvo É o alvo Coincidência né O armamento Eu coloquei automático Não designa Ah não Designação Eu coloquei laser Eu coloquei laser Data link X-men Rádio 133 Então com essa configuração aqui Ele vai falar Que Quando terminar de destruir os alvos Ah beleza Destruiu todos os alvos Pode ir para casa Mas nesse esquema Como eu coloquei três alvos E os três alvos fazem parte do mesmo grupo Eu vou acertar um Ele vai confirmar Beleza Destruiu Volta que tem mais um E aí vai Até terminar todos os alvos No caso da mensagem Pera aí Eu coloquei um gatilho bem aqui Beleza Eu coloquei um novo evento Eu coloquei o grupo Dead Ou seja Quando o grupo morrer Isso mesmo Quando esse grupo morrer Que é o grupo alvo Aqui ó Quando o grupo alvo morrer Eu vou receber uma mensagem de texto Uma mensagem de WhatsApp né Então a mensagem só para o meu grupo No caso aqui é o Félix Então eu coloquei a mensagem Alvo destruído Volte para casa A mensagem vai ficar lá na tela do jogo Durante 60 segundos Tem outras opções aqui Você pode colocar Arquivo de som E aí vai Essa parte desse material aqui É complicado Esse Tem um manual do DCS Só para isso aqui ó Só para essa parte de edição E vou te falando Até hoje não sei tudo não Valeu pessoal Naquele esqueminha Não esqueça de compartilhar o vídeo Não esqueça de assinar o canal pessoal Principalmente Não esqueça de compartilhar o vídeo Sabe como é com o Youtube né Se vocês não dão um joinha no vídeo aí Não distribui Aí vocês não são avisados DCS Word ADC2 Tanto é killer Matador de tanque pessoal Um vidinho com foguete Essa peça aqui ó Se eu não me engano O ADC Tanta é killer Tem O C-Hero Tem Eu acho que o F-16 Não E se eu não me engano O F-18 Não Nem conheço Eu sei que o ADC Que é esse aqui Ele não usa Valeu pessoal Valeu Fui O que é esse aqui ó O que é esse aqui ó